Oi, boa tarde, preciados estudantes, sejam todos vocês bem-vindos novamente ao nosso curso de introdução à economia matemática. Hoje, como eu tinha falado para vocês, vai ser Victor quem vai fazer a apresentação, vai fazer uma introdução de seleção adversa, ele é estudante de doutorado do INPA, ele está... em que ano que você está, Victor? Quarto ano já? Terceiro ano? Terceiro. Terceiro ano de doutorado, ele já está avançando bastante na dissertação dele e ele vai apresentar uma introdução de seleção adversa, ele vai falar um pouco de... ao respeito e espero que vocês curtam bastante esta apresentação. Então, pode começar quando quiser, Victor. Tá, obrigado, Campo. Então, bom, como o Campo falou, eu vou apresentar uma introdução à seleção adversa. A seleção adversa é parte de um área de economia muito grande, muito importante, que é o estudo de informação assimétrica. Tem pelo menos três grandes modelos lá, seleção adversa, risco moral e sinalização. Eu só vou apresentar seleção adversa e mesmo dentro da seleção adversa, tem várias famílias de modelos. Eu vou apresentar seleção adversa no contexto do modelo de principal agente. Acho que um nome talvez mais preciso para esta apresentação seria a seleção adversa no contexto do principal agente. Porque tem outros modelos que também são de seleção adversa. Por exemplo, alguns de vocês, talvez seja familiarizado com... Tem um modelo famoso do Market for Lemons de Akerlof, que ganhou o prêmio novo de economia precisamente por isso. Isso também é um modelo de seleção adversa, mas é um modelo diferente do modelo que eu vou apresentar. O modelo que eu vou apresentar, ele foi criado por Nirless, também um prêmio novo de economia. E ele é um modelo muito geral, que tem muitas aplicações, que é muito útil para entender muitas partes da economia, muitas transações, que é difícil entender elas só com essas ferramentas que temos até agora. Uma nota sobre os nomes que estou utilizando aqui. No masculino, acho que este tema aparece com o nome de Screening e na parte de Hidden Information. Então, dependendo do autor, às vezes se utilizam nomes diferentes, Screening, seleção adversa. Tem um livro também que eu também vou seguir aqui para fazer a apresentação, que ele chama este problema do trade-off entre rent extraction e inefficiency. E acho que esse, em certo sentido, é um nome mais informativo, que basicamente dá a essência do que vai ser comunicado nesta apresentação. Mas bom, o importante é o conteúdo do modelo, então vamos passar para isso. Esta apresentação vai ser muito curta. A ideia é só dar uma introdução. Eu vou utilizar o modelo mais básico. Em alguns pontos eu posso comentar, especialmente se tem alguém interessado nos comentários, comentários. Posso comentar um pouco sobre como é o caso mais estándar que a gente encontra na literatura, nos jornais de economia. E, bom, também talvez que coisa eu faço exatamente. Eu vou começar fazendo uma introdução, lembrando algumas coisas que temos visto já neste curso sobre equilíbrio geral na caixa de Edgeworth. E logo vou apresentar o modelo básico, como falei, todas as suas características e suas conclusões. Mas acho que esta apresentação vai ser bem curta. Então, o primeiro que eu quero falar, eu quero lembrar, ou talvez dar por primeira vez para alguns de vocês, uma definição de que coisa é economia. Eu não vou falar muito sobre isto, acho que isso é um tema muito complexo e acho que o Aloysio já falou bastante na primeira aula. Mas eu vou lembrar uma definição que a gente encontra frequentemente nos livros de texto de graduação. que é que a economia é o estudo da alocação de recursos escassos para seus usos mais eficientes. Se a gente pensa nos tópicos que a gente vem vendo neste curso, se a gente pensa um pouco, pode ver que esta definição realmente descreve bem o que a gente está fazendo. Por exemplo, no começo, a gente estuda problemas de decisão individuais, onde um indivíduo, por exemplo, um consumidor, tem que escolher uma canasta, tem que escolher um conjunto de bens que ele vai consumir, e ele enfrenta uma restrição orçamentária. Isso reflete a parte de recursos escassos. Ele tem recursos escassos, a renda é limitada, os preços colocam um limite nos recursos que ele pode comprar. E ele se comporta de uma forma eficiente, no sentido de que ele tenta consumir de um jeito que maximiza sua utilidade, que é a hipótese de racionalidade. A gente não falou neste curso de firmas, mas as firmas, elas se comportam, pelo menos na teoria neoclássica, nós assumimos que elas se comportam de um jeito semelhante aos consumidores. Eles também estão procurando maximizar algo, estão procurando maximizar seu lucro, e elas também têm certas restrições, elas não podem fazer isso... Economia, basicamente, é uma aplicação de maximização com restrições. E o importante, frequentemente, são as restrições. As firmas, por exemplo, elas têm certas possibilidades tecnológicas para transformar certos bens em outros bens. Isso limita as possibilidades de ações da firma. Então, elas também, em certo sentido, enfrentam recursos escassos, sua tecnologia tem um limite, os preços dos insumos também colocam um limite nos possíveis planos de produção. E elas tentam, com esses recursos escassos, fazer o uso mais eficiente. Por exemplo, elas vão adoptar o plano de produção mais eficiente. Então, no contexto de indivíduos, de indivíduos, de unidades econômicas individuais, esta definição faz sentido. Mas o que é interessante, e a razão de que muitas vezes este tipo de definição é dada, é que isto também faz sentido num nível social. Num nível social, por exemplo, no contexto dos mercados competitivos, de equilíbrio geral, a caixa de Edgeworth. Na caixa de Edgeworth também tem recursos limitados. Os recursos limitados vêm dados pelo fato que as dotações dos agentes são limitadas. O que existe de cada bem na economia é limitado. Isso não pode crescer. E isso é o que tem que ser alocado. Aqui no curso, não temos introduzido firmas. Então, em equilíbrio geral, tampouco temos introduzido firmas. Mas mesmo se a gente introduzir firmas no equilíbrio geral, igualmente a gente vai ver este fato de que os recursos são limitados. Por quê? Porque como as firmas são limitadas, as firmas vão mudar as possibilidades de consumo da economia. As firmas podem transformar uns bens em outros bens. Então, pode ser que quando a gente introduz firmas, tem um bem da economia que a gente pode consumir mais do que tem nas dotações iniciais. Mas esse aumento não pode ser ilimitado, porque vem sendo limitado pelas tecnologias das firmas que permitem elas transformar uns bens em outros. Então, mesmo com firmas, o problema de alocação de recursos socialmente é um problema que enfrenta recursos escassos. E quando a gente estuda a alocação de recursos socialmente, o conceito de eficiência que a gente utiliza, que é um conceito que vocês já devem estar familiarizados, é o conceito de eficiência no sentido de pareto. Eficiência no sentido de pareto é uma situação na qual nenhum indivíduo pode melhorar sem que o outro fique pior. Então, até aqui eu simplesmente venho falando porque esta definição é apropriada para tudo o que venimos estudando até agora. Basicamente, o que eu vou fazer nesta apresentação é que vamos começar a estudar isto, mas considerando que as restrições vendadas por restrições informativas, que é algo que não tem sido estudado até o momento. Uma consideração importante é que vocês já têm visto os diremos de bem-estar. Os diremos de bem-estar são, talvez, o paradigma mais grande na teoria econômica. É um paradigma que vem desde Adam Smith, se algum de vocês já é familiarizado com esta frase famosa que é a procura de benefícios pessoais leva ao bem-estar ótimo social. Esta ideia de Adam Smith. Isso, basicamente, é o primeiro teorema de bem-estar, que diz que os mercados são instituições que levam a outcomes que são eficientes no sentido de pareto. A assignação de recursos que é feita por meio do mercado é uma assignação eficiente no sentido de pareto. Este resultado, ele é ainda válido se a gente incorpora a incerteza. A gente estudou no contexto de a teoria da decisão, a teoria da utilidade esperada de Von Neumann Morgenstern. Se a gente incorpora a incerteza no problema de equilíbrio geral, ainda a gente tem o primeiro teorema de bem-estar. Mas, quando a gente incorpora a incerteza, a gente implicitamente está assumindo que todos os indivíduos enfrentam o mesmo nível de incerteza. a informação que tem os indivíduos é a mesma, sobretudo. E tem muitos, muitos casos na economia, muitos exemplos nos quais é óbvio que isto não acontece na realidade. Por exemplo, imagina que você vai comprar um carro que foi utilizado. A pessoa que vende o carro, ela conhece muito melhor, muito que você, ela conhece as características do carro que são relevantes para determinar o preço do automóvel. Por exemplo, ela conhece se o automóvel teve algum acidente, se ele tem algum defeito que não é evidente. Tem muitas características desse bem que vai ser objeto de uma troca que um lado dos agentes que fazem a troca conhece e o outro não. Imagina que você comprou o automóvel e você quer comprar um seguro em caso de um acidente. Nesse caso, quando você vai comprar, uma informação relevante para determinar o preço que você tem que pagar por um seguro é a probabilidade que você tenha um acidente. E você conhece essa probabilidade muito melhor que a empresa que vende o seguro para você. Por exemplo, você conhece se você gosta de beber álcool ou gosta de conduzir quando bebe álcool. Você conhece se você talvez é muito nervoso quando dirige um automóvel e é muito provável que seja parte de um acidente. Você conhece sua habilidade intrínseca, sua coordenação motora. Tem muitas variáveis que influem nessa probabilidade que você conhece e a empresa que vende o seguro para você não. Então, de novo, aqui temos um contexto em que vai acontecer uma troca e um lado tem muita mais informação que o outro lado. E, bom, eu posso colocar infinitos exemplos, na verdade. Vocês podem começar a pensar e tem muitos, muitos exemplos na economia. Outro exemplo bastante comum é o exemplo das contratações laborais. Quando uma empresa quer contratar empleados, a empresa vai decidir uma renda para o empleado, um salário, e para determinar isso, algo relevante é qual é o valor do trabalhador para a empresa, quanto vai produzir para a empresa. e isso vai depender de suas habilidades ensinadas, por exemplo, da sua inteligência, do seu, de quanto esforço ele coloca. Mas quando a empresa contrata o trabalhador, a empresa não sabe essas coisas. O trabalhador sabe, mas a empresa não. O trabalhador sabe se ele é inteligente, se ele coloca o esforço necessário. Então, tem muitos contextos em que esta simetria de informação acontece. E a gente quer estudar o que acontece quando a gente incorpora esta simetria de informação nas trocas voluntárias. Notem que nós temos estudado o equilíbrio competitivo e temos suposto que existe um mercado. E o mercado é basicamente um mecanismo que faz a alocação de recursos. Mas o mercado não é o único mecanismo possível para fazer isso. de fato, no contexto da Caixa de Edgeworth, quando você tem dois indivíduos, só dois indivíduos, e eles querem realizar uma troca, é pouco natural supor que existe um mercado e que esse mercado dá um preço e os agentes aceitam esse preço como se fosse dado por Deus. Isso é pouco natural no contexto de dois indivíduos. A razão que a gente estuda esse modelo é porque esse modelo tem todas as intuições que o modelo mais completo em qual você considera que tem um conjunto mais amplo de indivíduos e firmes. Então, você já aprende essas intuições básicas. Mesmo que o suposto de que dois indivíduos não consideram a possibilidade de que eles podem influir no preço é bastante forte. Então, eu quero começar voltando para a Caixa de Edgeworth e dizendo o que acontece se nós consideramos em vez de considerar um mercado consideramos um mecanismo de negociação. E, obviamente, para isso precisamos da atividade de jogos. Mas, vamos escolher um mecanismo que é bastante simples. Isso vai facilitar muito o análise. Então, voltamos para a Caixa de Edgeworth. Considere que você tem dois Bens, tem dois agentes, dois indivíduos. Eles têm preferências sobre esses Bens e têm dotações iniciais. E a diferença vai ser que agora não vai existir um mercado que dicta o preço para os agentes e os agentes aceitam eles. O que vamos a fazer vai ser uma negociação. O indivíduo um vai fazer uma oferta para o indivíduo dois. Ele vai dizer, por exemplo, imagina que tem maçãs e bananas. Ele vai dizer, ah, eu vou dar-te dois maçãs e você me dá uma banana. Uma coisa assim. Ele vai fazer uma oferta de troca. E o indivíduo dois, ele pode aceitar e nesse caso a oferta é realizada ou ele pode rejeitar. E se ele rejeita, cada indivíduo fica com sua dotação inicial. Basicamente, o que estamos fazendo é estamos quitando a possibilidade que o indivíduo dois negocie. O indivíduo dois não pode sugerir ofertas, ele não pode tampouco fazer contra ofertas, ele só pode aceitar ou rejeitar. Isto, claramente, é um suposto um pouco radical, mas é um útil para estudar este caso. Basicamente, a gente pode pensar que num jogo de negociação, a estrutura do jogo vai determinar um certo poder de negociação para cada um dos agentes. Nós aqui estamos estudando o caso extremo em que todo o poder de negociação fica para o agente um. E, bom, a pergunta é qual vai ser a proposta do agente um? Qual é a solução deste jogo? E, bom, é muito simples. Você considera dois variáveis, Tx e Tx, que vão ser as transferências propostas do Benx e do Beny do Indivíduo 2 para o Indivíduo 1. Então, o Indivíduo 1 vai receber estas transferências Tx e Tx, ele vai consumir sua dotação inicial mais as transferências, ele quer maximizar sua utilidade, mas ele tem uma restrição. E é que ele, para que esta transação aconteça, para que esta troca aconteça, o Indivíduo 2 não pode ficar pior que na sua aceitação inicial. O Indivíduo 2, um Indivíduo racional não vai aceitar uma troca que faz ele ficar pior. Então, a utilidade do Indivíduo 2 na posição final tem que ser, pelo menos, sua utilidade na posição inicial. Este problema é muito simples, e se a gente supõe que as preferências são estritamente monótonas e contínuas, então, a restrição tem que valer com igualdade. É simplesmente considerar que se valesse com desigualdade, você pode reduzir, você pode aumentar um pouco Tx ou Ty e você reduz um pouco o lado esquerdo da equação, mas como a utilidade é contínua, a redução é suficientemente pequena para que a desigualdade ainda é válida, então, ainda você fica num ponto factivo, mas você logra um valor mais alto da utilidade. Esse é o argumento que garante que a utilidade tem que valer com igualdade. Então, você simplesmente aplica sua técnica lagrangiana para resolver este problema de otimização, tem estas condições de primeira ordem, e além disso tem a restrição do problema. Então, tem três equações, três variáveis, a variável lambda é uma variável artificial, que a gente em verdade pode desacelerar, simplesmente passa o segundo termo para o lado direito e divide, e você fica com isto, você fica com que a solução vem determinada por duas equações, a primeira equação diz que a taxa marginal de sustituição entre o ventis e y é igual no indivíduo 1 e no indivíduo 2 na posição final. E a segunda equação diz que a utilidade do indivíduo 2 na posição final é a sua utilidade na posição inicial. Aqui, o importante, e é algo que eu vou, em certo sentido, repetir ao longo desta apresentação, é que cada uma destas equações está falando algo diferente. A primeira equação está falando sobre a eficiência da locação. A segunda equação está falando sobre a distribuição dos benefícios do comércio entre os indivíduos. A primeira equação fala que a locação é eficiente. Isso é algo que vocês já têm estudado na caixa de Edgeworth. Bom, tem alguns supostos implícitos sobre estas utilidades, mas basicamente sempre que você tem taxa marginal de sustitução, sempre que os os termos de segunda ordem sejam corretos, falemos assim, a igualdade entre taxa marginal e sustituição vai implicar eficiência no sentido de Pareto. E a ideia intuitiva é que quando isto não é assim, quando, por exemplo, a taxa marginal de sustituição do indivíduo 1 é maior que a taxa marginal de sustituição do indivíduo 2, então existe alguma troca que gera uma melhora no sentido de Pareto. Vocês já devem saber a interpretação habitual que a taxa marginal de sustituição dá a valoração de um bem em termos do outro. Então, se o indivíduo 1, por exemplo, ele acha que o bem 1, o bem X, vale 10 unidades do bem Y e o indivíduo 2 vale que só vale 5 unidades, então existe uma troca que melhora a utilidade de ambos agentes. O indivíduo que acha que vale 10 unidades pode pagar 7 unidades do outro bem para receber uma unidade. Ele melhora porque ele está pagando menos do que acha que o bem vale e o outro indivíduo também está melhorando porque ele está recebendo mais do que ele acha que o bem vale. Então, esta igualdade garante a eficiência. De novo, aqui, obviamente, isto é só a condição de primeira ordem. Na verdade, é importante que as condições de segunda ordem também sejam satisfeitas. mas com hipótese simples isso não é difícil ver isso. E o segundo equação está falando algo diferente. A primeira equação falou que todas as possíveis ganhanças do benefício de fazer trocas entre os agentes foram realizadas. Não é possível fazer mais melhoras de parede. A segunda equação está falando sobre a distribuição destas ganâncias do comércio. E o que está falando é que o indivíduo doce está ficando igual que no começo. Em outras palavras, todas as ganâncias do comércio foram monopolizadas por o indivíduo devido ao seu poder de negociação. Então, aqui, eu fiz um desenho. Eu vou pedir desculpas pela qualidade do desenho. Mas é um desenho que ilustra o que temos estudado e como estão mudando o framework para introduzir seleção adversa. Embaixo, nós temos a caixa de edgework, que é precisamente o que temos estudado nas semanas passadas, você tem uma dotação inicial W, você tem as curvas de indiferença dos agentes que passam por essa dotação, e você tem que o mercado vai determinar preços relativos, que vai ser pendiente desta restrição orçamentária. E cada agente vai maximizar sua utilidade respeito a esta restrição orçamentária. então cada agente faz sua taxa marginais sustituição tangente aos preços relativos e portanto as taxas marginais sustituição são iguais. E portanto o mercado leva para resultados eficientes. Esse é o argumento intuitivo gráfico, e esta é a situação de equilíbrio geral. O que estamos fazendo aqui na negociação é considerando de novo o caso inicial W da sal, mas neste caso estamos considerando negociação. Então tem dois conceitos que eu acho que já devem estar familiarizados nestes desenhos. Um deles é esta área que está entre as curvas. Todos os pontos aqui são pontos nos quais podem realizar as melhoras de parede. Todos estes pontos pelo menos um indivíduo pode melhorar sem que o outro fique pior. E esta curva que está aqui é a curva de pareto, que também é a curva de tangência entre as curvas de indiferenças. Estes são os pontos que são ótimos no sentido de pareto, pontos desde os quais não é possível fazer mais melhoras. Então o problema é muito simples, o problema simplesmente é que o indivíduo um quer maximizar sua utilidade sujeito a que a utilidade do outro é constante, obviamente a solução é isto. E isto é quando ele tem todo o poder de negociação. Se tivéssemos a situação oposta em que o indivíduo dois tem todo o poder de negociação, a solução seria esta. Outros mecanismos podem dar outras soluções. Então, essa é a mudança que vamos a... fundamental que estamos realizando no framework. Não estamos considerando o mercado, estamos considerando diretamente duas pessoas negociando entre elas. E estamos assumindo que tem uma que tem todo o poder de negociação. O importante é que para que o indivíduo um possa resolver este problema que aparece aqui, o indivíduo um precisa conhecer as preferências do indivíduo dois. E isso é algo que é uma hipótese pouco razoável. É razoável que o indivíduo conheça suas próprias preferências, os preços que ele observa no mercado, sua renda, tudo o que acontece nas restrições que você tem visto até agora. Mas não é razoável supor que ele tem conhecimento das preferências do outro indivíduo. Então, a ideia é estudar como o indivíduo um pode fazer esta proposta, pode fazer o melhor possível quando ele não conhece as preferências do outro indivíduo. E as perguntas básicas são será que a nova alocação é eficiente no sentido de Pareto? E a outra pergunta é a parte distributiva. Como é que muda a distribuição dos benefícios do comércio em presença de informação assimétrica? Então, vamos para o modelo básico. Como falei, este modelo vai ser o modelo mais simples possível. Eu acho que não tem nada mais simples que isto. Mas ele já dá todas as instruções básicas. De novo, o que estamos fazendo aqui é completamente análogo ao estudo da Caixa de Esfor. Eu já falei, o estudo da Caixa de Esfor não faz sentido por si mesmo. Por si mesmo, é um pouco ridículo assumir que dois indivíduos que fazem uma troca aceitam o preço e eles não consideram a possibilidade que eles estão influenciando no preço. A hipótese habitual que justifica isto, o equilíbrio geral é pensar que tem vários indivíduos e como cada indivíduo é pequeno, o seu peso, a sua influência no preço é realmente tão pequeno que ele pode considerar que é zero. mas este modelo é estudado precisamente porque não porque é razoável mas porque ele dá as intuições que o modelo mais completo dá. Aqui é exatamente o mesmo. Eu vou dar um modelo mais simples um modelo bastante sencillo mas a razão é que todas as intuições que este modelo dá são intuições que a gente encontra nos modelos mais complexos que você encontra por exemplo nos jornais de economia. Então vamos considerar neste modelo que vamos ter dois indivíduos. Um indivíduo vai ser o principal e outro indivíduo vai ser o agente. O principal tem várias formas de apresentar este modelo. Eu vou escolher uma forma simplesmente porque é habitual em economia você não só faz matemática você também está contando uma história mas às vezes tem uma certa estrutura matemática que é muito útil para contar histórias muito diferentes. Este é um exemplo disso. Aqui eu poderia contar várias histórias diferentes. Eu poderia contar a história do seguro você quer comprar o seguro você quer comprar o carro usado você quer tem muitas histórias possíveis. eu posso também falar de um caso de um monopólio de regulação tem aplicações de taxas ótimas mas eu vou escolher uma história simples que vai ser simplesmente que eu vou pensar que o principal quer delegar uma tarefa que vai ser a produção de um banquê para o agente e ele vai dar um prêmio monetário que vai ser tem. Então basicamente é como se uma firma quer contratar um trabalhador que trabalha para a firma o trabalho do trabalhador é apropriado pela firma esse trabalho que tem um certo valor para a firma que é esse que vamos fazer hipóteses bastante razoáveis neste contexto vamos supor que se o trabalhador produz cero o valor é cero que mientras mais produz mais valores gerados para a firma e esta segunda hipótese também é uma hipótese habitual que o trabalho tem retornos marginais decrescentes ou se você preferir que o principal tem utilidade marginal decrescente a respeito do trabalho o produto do agente com estas definições a utilidade do principal vai ser esse que o valor do que é produzido menos t o que tem que pagar por outro lado o agente ele tem um custo de realizar este trabalho ele tem um custo mas esse custo pode ser um custo alto se a gente é ineficiente ou pode ser um custo baixo se a gente é bastante eficiente fazendo esta tarefa ou produzindo este bem então eu vou denotar o custo marginal baixo por ter barra embaixo e o custo marginal alto por ter barra acima e é um conhecimento comum neste jogo que com probabilidade de mil o agente é eficiente com probabilidade de um menos mil o agente é ineficiente então a função de utilidade do agente é simplesmente a transferência menos o custo que tem fazer a produção para ele observa que temos dois utilidades porque temos dois tipos de agentes na verdade a utilidade aqui depende do tipo do agente este jogo a estrutura do jogo é a seguinte como falamos no começo estamos no marco do principal agente o que quase por definição o que faz o principal é que ele tem todo o poder de negociação ele faz uma oferta e o agente rejeita ou aceita não tem outra opção o agente ele não tem nada de poder de negociação mas ele tem informação privada ele conhece seu próprio tipo e o timeline do jogo é vendado por este gráfico aqui é muito simples primeiro o agente conhece seu tipo logo o principal faz uma oferta de um contrato logo o agente aceita rejeita e logo o contrato é ejecutado nós vamos chamar de contrato a proposta de troca realizada pelo agente em outras palavras o agente vai propor um valor de Q de um valor de T por exemplo ele vai dizer você produz 10 unidades de um banquê e eu vou pagar 20 unidades monetárias isso é um contrato e o agente pode aceitar ou rejeitar esse contrato obviamente tem uma hipótese implícita aqui que é habitual ressaltar aqui isto também é parte de uma área de economia conhecida como teria de contratos e é respeito ao sistema legal estamos assumindo que existe um sistema legal que pode fazer o enforcing do contrato que se o contrato é violado isso pode ser punitivo punido numa corte e isso coloca os incentivos para que os indivíduos cumpram o contrato uma vez que temos falado da estrutura do jogo vamos fazer duas coisas primeiro vamos resolver o jogo quando se tem informação completa e simétrica e depois vamos resolver o jogo quando a informação é incompleta e vamos saber quais são as mudanças que introduz a simetria de informação O caso de informação completa é exatamente o caso que falei no começo na introdução quando falava da caixa de Edgeworth o principal maximista de utilidade como ele tem informação sobre o agente ele considera diferente a utilidade do agente e quer que esta utilidade seja maior ou igual que 0 neste caso 0 porque aparece 0 no lado direito porque no caso que não aconteça a troca o agente vai receber 0 unidades monetárias e vai produzir 0 unidades do bem da sua utilidade a cárcel mas isto também é algo que a gente pode generalizar de algo que foi estudado que foi um aporte importante nesta teoria que o que aparece no lado direito é conhecido como utilidade de reserva dependendo da história que você está contando do modelo que você está trabalhando você pode escrever no lado direito algo diferente por exemplo no contexto de uma firma contratando um empleado você pode supor que o o empleado ele já tem uma proposta de trabalho de outra firma e isso reporta uma certa utilidade que vai aparecer no lado direito o empleado vai aceitar a oferta da firma só se essa oferta deixa ele com uma utilidade que pelo menos é maior igual que a utilidade do contrato que ele já foi oferecido por outra firma então dependendo de que história estamos contando no lado direito você quer colocar outra pode querer colocar uma função diferente mas neste caso simples simplesmente vamos assumir que é zero então este problema nós já vimos como tem solução isto é um caso particular do problema que vimos acima e aqui ainda mais óbvio que esta desigualdade tem que valer com igualdade você pode reemplazar e a solução é bem garantida pela condição de primeira ordem que diz que a utilidade marginal é do bem para o principal igual ao custo marginal de produzir esse bem para o agente e também temos a restrição que vale com igualdade de novo a interpretação é a mesma que de acima a primeira equação está falando sobre eficiência a utilidade marginal do bem igual ao custo marginal se isto for diferente se o custo marginal fosse menor que a utilidade marginal seria eficiente no sentido de pareto isso é importante no sentido de pareto não estou falando de seria bom para o principal seria bom para o agente seria bom socialmente que se produzca mais por quê? porque se se produz mais o esforço investido em produzir é menor que os benefícios da produção então sempre que os agentes possam convenir em um jeito de repartir esses benefícios esses benefícios deveriam realizar-se neste caso todos os benefícios possíveis estão sendo realizados e como falamos também acima a utilidade do agente vai ser igual a sua utilidade inicial então ele não se beneficia realmente do contrato uma observação que vai ser útil mais adiante é que bom aqui tem dois possíveis tipos de agentes então tem dois problemas diferentes um para a teta embaixo e outro para a teta acima você pode denotar como que barra é embaixo e que barra acima as soluções respectivas como estamos assumindo que a teta barra embaixo é menor então utilizando este equação temos que se prima de que barra embaixo é menor e como estamos assumindo que se prima é decrescente então que barra embaixo é maior em outras palavras o contrato ótimo diz que o indivíduo eficiente tem que produzir uma quantidade maior e isso é bastante intuitivo que o indivíduo que é mais eficiente socialmente eficiente que produzca mais e por outro lado também temos que a utilidade do principal é maior do contrato eficiente que do contrato ineficiente isto vem do fato que o contrato ineficiente é factível no problema de otimização para o indivíduo o contrato ineficiente é factível no problema de otimização para o indivíduo eficiente se você coloca isto aqui com teta barra acima é igual a 0 como teta barra embaixo é mais pequeno você está fazendo isto mais pequeno então você está fazendo isto mais grande vai ser maior igual que 0 e como a solução é única já que esta equação é estritamente decrescente então temos que valer a desigualdade estritamente e bom aqui tem uma representação gráfica de qual é como se chega a esta solução aqui temos as curvas de indiferença do agente entre t e q observe que aqui temos curvas de indiferença que tem pendiente positiva que é algo diferente do que estamos vendo no curso isso basicamente é porque que não é um bem para o agente que é um mal produzir que é algo que gera desutilidade para o agente e bom o indivíduo eficiente é o indivíduo que tem um teta menor portanto tem curvas de indiferença que são mais horizontais um aspecto importante destas curvas aqui nós temos assumido funções de utilidade específicas mas o que é importante para a teoria realmente não é a forma funcional específica que você assume o que é importante é o fato que estas curvas de indiferença só tem um ponto de interseção só cruzam um ponto isso é conhecido como hipótese de single crossing ou também como hipótese de Spence-Mirtles essa hipótese é muito importante aqui na parte mais simples nós estamos utilizando essa hipótese mas pode ficar um pouco escondido de por que esta hipótese é necessária para resolver o problema mas bom aqui vocês veem que esta hipótese está sendo satisfeita e bom a solução nós sabemos que os dois agentes vão ficar na curva de indiferença que dá um nível de utilidade de zero então o agente ineficiente vai ficar nesta curva o agente eficiente vai ficar nesta curva e o que fazemos é simplesmente procuramos a curva de indiferença mais alta para o principal sujeito a essas curvas isso é o que você pode observar agora nesta gráfica nesta gráfica temos graficado estas curvas que eu falei que são a curva de indiferença do agente eficiente e ineficiente com zero utilidade e podemos graficar também as curvas de indiferença do principal que são translações de SQ esse Q é uma função que é zero vale zero e que é crescente e côncava então tem esta forma e bom a maximização neste exemplo bem comportado vai dar-se pelo ponto de tangência que está para o indivíduo ineficiente é B asterisco e para o indivíduo eficiente é A asterisco então tudo isso foi simplesmente o caso o caso base que é o caso quando o principal pode observar o tipo de agente obviamente nosso interesse é saber o que acontece quando o principal não pode observar o tipo de agente então vamos assumir isso e se assumimos isso também vamos ter que assumir que o principal é um se comporta como um maximizador da utilidade desesperada observa que não precisamos aqui só tem um indivíduo que está enfrentando incerteza que é o principal o agente conhece tudo o que é relevante para ele a acção que ele toma é aceitar ou rejeitar e o único que ele precisa saber para isso é o contrato que foi oferecido pelo principal que é observável e sua própria preferência que também é algo que ele conhece então para o agente não precisamos fazer a hipótese que ele satisfaz os axiomas de Bondi e Morgan para o principal se precisamos fazer essa hipótese então comece você considerando o que passaria se o principal oferece os contratos que eram ótimos na situação de informação completa para o agente e deixa que o agente escolha o contrato entre essas duas alternativas então voltando para o gráfico vemos aqui tanto para o agente eficiente como para o agente ineficiente B asterisco está em uma curva de indiferença maior para o agente ineficiente se traçamos a paralela a esta recta que passa pelo ponto A o nível de utilidade é de fato negativo então o agente ineficiente obviamente prefere o ponto B asterisco o agente eficiente é o mesmo se traçamos a paralela que está cá B asterisco reporta um nível de utilidade positivo então os dois agentes vão escolher o contrato que está diseñado para o agente ineficiente Agora esta situação não é ótima no sentido social por quê? Porque o agente eficiente ele está escolhendo o nível de produção no qual isto vale vale a condição de primeira ordem para o agente ineficiente e ele ele tem um custo marginal que é menor ao custo do agente ineficiente isso quer dizer como comentou mais acima que o ótimo no sentido de Pareto é que o agente eficiente produzca mais porque os benefícios do que é produzido são maiores que os custos mas isso não acontece porque não tem um jeito do principal de agente convenir em alguma forma de repartir essas ganâncias da troca então o contrato não é ótimo socialmente além disso o principal também está perdendo utilidade com probabilidade de 1.000 ele vai 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 fazer negócio com o agente eficiente e a perda respeito à situação anterior e a mudança na sua utilidade que já vimos que era positiva eu comentei acima e logo no caso dos agentes o agente ineficiente por um lado fica com o mesmo nível de utilidade utilidade zero o agente eficiente por outro lado está ganhando utilidade está ficando numa coragem de diferença maior então simplesmente oferecer os contratos que eram eficientes no caso de informação completa não leva para o mesmo o mesmo resultado no caso de informação assimétrica por quê? porque o agente pode utilizar esta vantagem informativa que tem sobre o principal o agente eficiente pode sempre pretender que ele é o agente ineficiente e pegar um contrato que é mais mais ventajoso para ele então o que pode fazer o principal para evitar que o agente engane ele o agente não pode observar o tipo do agente mas o que pode fazer e isto é muito importante uma das lições desta teoria que é importante que o que o principal pode fazer mesmo que ele não pode observar o tipo do agente ele pode desenhar um contrato que o contrato tem os incentivos apropriados para que cada agente revele seu tipo através das suas escolhas por exemplo quando você vai comprar um seguro para seu automóvel um seguro de vida qualquer coisa a empresa seguradora uma pergunta no chat uma pergunta de Thiago ele pergunta se o primeiro caso um exemplo de um equilíbrio como pooling imagino que se refiere aqui a quando o principal está oferecendo estes contratos e todo mundo escolhe o mesmo contrato se refere a isso bom imagino que sim mas bom neste contexto eu não estou estudando equilíbrio neste contexto eu simplesmente estou estudando qual é a reação dos agentes a esse contrato porque não é equilíbrio porque eu não tenho estabelecido que esta a oferta deste contrato é de fato ótima para o principal então não é um equilíbrio nesse sentido mas a ideia de pooling é que no equilíbrio todos os agentes diferentes estão escolhendo o mesmo não nós estamos observando isto mas isto não é equilíbrio porque se bem estamos estudando a resposta ótima dos agentes ao que fez o principal não estamos dizendo que o que fez o principal foi ótimo e de fato o ponto de apresentar isso é precisamente introduzir esta pergunta que coisa é ótima para o principal então espero ter respondido essa pergunta voltando para o que estava falando o principal não pode observar o tipo de agente mas ele pode desenhar um contrato com os incentivos apropriados para que a gente revele seu tipo por exemplo um exemplo clássico quando você compra um seguro que é o que faz a empresa que vende o seguro para você essa empresa não pergunta para você qual é a sua probabilidade de ter um acidente porque bom pode perguntar mas o problema qual é o problema é que o agente pode mentir e a empresa não tem como saber se ele mente ou não mente na vida real tem certos jeitos mas isso já é outro modelo que é o modelo de sinalização tem certos jeitos nos quais o agente pode dar uma informação para o principal que acredita o que ele fala o que ele fala é verdade mas neste modelo vamos supor que isso não é possível o que pode fazer a empresa que vende o seguro para você ele pode esta empresa pode desenhar vários contratos e ele vai desenhar um contrato para pessoas não sei muito impulsivas com mala coordenação motora com uma probabilidade alta de ter um acidente e vai desenhar um contrato para pessoas com uma probabilidade baixa e vai desenhar os contratos de tal maneira que uma pessoa que tem uma probabilidade alta vai encontrar beneficioso para ele escolher esse contrato que foi desenhado para ele e uma pessoa que tem uma probabilidade baixa vai encontrar beneficioso para ele escolher o outro contrato então os agentes vão revelar a informação que o principal não conhece através das suas escolhas mas isto tem que ser feito através do desenho do contrato que é oferecido então vamos falar que um contrato que neste exemplo é simplesmente um contrato para o tipo eficiente e um contrato para o tipo ineficiente vamos dizer que esse contrato é compatível com incentivos se cada tipo encontra ótimo escolher o contrato que foi desenhado para ele então neste caso simples isso se traduz em duas desigualdades o indivíduo eficiente encontra que seu contrato dá a melhor utilidade possível o único outro contrato possível é o contrato que foi desenhado para o tipo ineficiente e o mesmo para o tipo ineficiente além disso temos as restrições que já aconteciam no caso de informação completa que cada tipo tem que ter uma utilidade não negativa ou mas geralmente cada tipo tem que ficar melhor igual que sua utilidade de reserva essas são as individual rationality restrições então tem estes quatro tipos de restrições que como falei as duas restrições são restrições que vêm simplesmente do fato que o principal vai oferecer algo e ele não ser rejeitado as restrições de compatibilidade de incentivo elas refletem precisamente a restrição de informação que enfrenta o principal elas capturam isso e em geral mientras mais você aprofunda nesta teoria você vai para os mais complexos você entende que realmente mesmo que aqui aparece algo muito simples dos desigualdades muito simples realmente isto é o coração da teoria por que porque você pode pensar por exemplo aqui estamos supondo que existem dois tipos um eficiente e outro ineficiente mas o que acontece se tem cinco tipos para que o contrato seja compatível com incentivos o tipo um tem que achar que sua utilidade de escolher o contrato de senão para ele é melhor que a utilidade de escolher o contrato de dois mas também melhor que utilidade do contrato de senão para três e melhor que utilidade do contrato de senão para quatro e cinco e o mesmo para dois três quatro e cinco então você vai ter 20 restrições cinco por quatro além disso você vai ter cinco restrições de individual racional então você fica com 25 restrições nesse caso e bom não sei se você tem achando muito divertido resolver um problema de otimização com 25 restrições mas claramente é algo que parece que vai ficar rapidamente fora de controle e o caso que é o caso mais habitual na literatura é assumir que o número de tipos é um contínuo você tem um intervalo limitado fechado e você tem uma distribuição de probabilidade sobre esse intervalo uma distribuição positiva contínua normalmente e o que você define compatibilidade que coisa é um contrato um contrato é definir que tem para cada indivíduo no intervalo então um contrato definir duas funções sobre esse intervalo uma função dá para cada tipo quanto trabalho vai ser requerido e para cada tipo quanta compensação vai ser dada para ele então essas duas funções que denotam um contrato vai ser compatível com incentivo se para cada tipo escolher o contrato desenhado para ele é melhor que escolher o contrato desenhado para qualquer outro tipo que é um contínuo então na verdade você vai ter que reemplazar isso por infinitas desigualdades claramente você tem que fazer algo com seu conjunto factivo porque não pode resolver um problema de otimização com infinitas desigualdades se ele está escrito desse jeito e isso motiva um pouco a razão da proposição que vou apresentar para este caso simples este modelo de criança mas é algo que também é válido para o caso mais habitual na literatura que é com o contínuo de agentes e nesse caso é que a gente vai precisar a hipótese de single crossing a seguinte proposição um contrato é compatível com incentivos se e somente sim o indivíduo eficiente é oferecido uma maior quantidade de trabalho que o indivíduo ineficiente a prova é muito simples como numa direção se temos compatibilidade de incentivos temos duas desigualdades para indivíduo eficiente pegar o contrato deseneado para ele é melhor que pegar o contrato que foi desejado para indivíduo ineficiente e para o indivíduo ineficiente pegar o contrato desejado para ele é melhor que pegar o contrato desejado para o indivíduo eficiente Se você tem estas duas desigualdades, você simplesmente suma, estas partes cancelam, você passa este lado para cá, você passa este lado para cá, e você fica com esta desigualdade. Como temos assumido que isto é estritamente positivo, podemos dividir, e temos esta conclusão, que era precisamente o que queríamos mostrar, que o indivíduo eficiente tem que produzir uma quantidade maior. E recíprocamente, se que barra embaixo é maior que que barra acima, então, isto de cá, que está em parênteses, é positivo. E como isto, como teta barra embaixo, é menor que teta barra, desculpa, aqui isto está ao revés, isto de cá é negativo, porque eu passei isto para o lado direito, isto é negativo. Então, quando multiplico com um número de magnitude maior, fica mais negativo isto de cá, e mais pequeno que isto de cá. Basta, é suficiente escolher test, transferências, tal que verificam esta desigualdade. E sempre existem estes testes, porque precisamente este lado de cá é estritamente menor que este lado de cá. E isso prova esta proposição. Como falei, esta proposição pode parecer que não é muito relevante, e de fato a gente não vai utilizar muito nesta apresentação. Mas eu estou colocando aqui, porque eu quero que vocês sepam, que no caso contínuo, que é o caso que você encontra na literatura, você ainda tem isto. Você tem que um contrato é compatível com incentivos, sim, somente sim, a função que é crescente. E isso é algo que ajuda a simplificar muito o problema. Por quê? Porque o problema antes, você tinha cá infinitas desigualdades. Você pode trocar essas infinitas desigualdades simplesmente pelo fato que a derivada de Q seja não negativa. E isso já é um problema de otimização que a gente pode resolver. É um problema de otimização em infinitas dimensões. Uma das razões que eu não apresento a cá, o caso contínuo, é que eu não quero assumir que vocês conhecem cálculo de variações, e seu controle é ótimo, mas não são técnicas semelhantes às técnicas que vocês conhecem para o caso de dimensão finita. E uma vez que você simplifica seu conjunto factível trocando estas infinitas desigualdades por a restrição de monotonicidade, você pode aplicar qualquer dessas técnicas e chega para uma solução. Mas bom, até aqui, simplesmente estamos definindo que coisa é ser compatível com incentivo, e estamos dando qual é a ideia detrás de compatibilidade com incentivos, que é que queremos que o agente revele seu tipo através das suas escolhas. E o problema de otimização vai ficar do seguinte jeito. O principal, maximiza sua utilidade esperada. Com probabilidade de 1.000, ele vai fazer um contrato com um agente eficiente, e este é o contrato para o agente eficiente. Com probabilidade de 1 menos 1, ele vai fazer um contrato com um agente ineficiente. E ele tem quatro restrições. Tem as duas restrições, que são as individual rationality, simplesmente os agentes não vão ser forçados a aceitar um contrato que faz eles ficarem piores. Isso é o que fala estas duas restrições. E por outro lado, tem as incentive compatibility, como falei, é um pouco o coração deste modelo. Que cada agente tem que aceitar, tem que escolher, tem que achar que é ótimo para ele o contrato que foi desenhado para ele. Então, aqui, este problema, tal como está escrito, tem outro jeito de escrever, que é muito útil para resolver, que vem de definir estas variáveis, que são as rentas informacionais. O que é a renta informacional? A renta informacional é qual a utilidade que os agentes obtêm quando eles escolhem o contrato que foi desenhado para eles. Então, aqui, esta é a utilidade do agente eficiente quando ele escolhe o contrato desenhado para ele. Vamos anotar isso por o barro embaixo. Igualmente, o barro acima é para o agente ineficiente. E com estas definições, por exemplo, aqui você pode escrever T barro embaixo, como o barro embaixo, mas Ttq, os dois barros embaixo. e você pode reemplazar aqui. E também você pode reemplazar aqui. E você vai ter que a função objetivo agora vai ter esta forma. O que diz esta forma? O primeiro termo é a utilidade esperada do bem-estar social, da suma da utilidade do principal e do agente. Os benefícios menos os custos. Se eu quiser achar um ótimo de parede, eu posso esquecer este segundo termo e simplesmente maximizar isto. Sim, estas restrições, mas maximizar a utilidade esperada. Então, por um lado, o principal quer maximizar a utilidade esperada. Por quê? Porque ele sabe que esta é a clássica história do bolo. Tem um bolo que vai ser repartido entre dois agentes. E um agente sabe que como ele vai ficar com uma parte do bolo, ele prefere que o bolo seja mais grande. Mientras mais grande, melhor para ele. Porque ele vai ter uma parte desse bolo. Mas, por outro lado, sua falta de informação sobre outro agente faz que ele quer minimizar a utilidade que o outro agente tem do bolo. O pedaço que ele vai sacar do bolo. E este é o segundo termo que aparece cá. Isto de cá é a utilidade, a renta informacional esperada do agente. Então, no caso de informação completa, o principal maximizava somente a utilidade esperada do bem-estar social. Sua solução era ótima. No caso de informação assimétrica, que hoje estamos vendo que o principal está enfrentando um conflito. Ele quer que o bolo fique grande, mas ele também não quer que o outro agente, que tem outra parte, o outro indivíduo, que tem uma vantagem informacional, engane ele e fique com um pedaço maior. Então, ele também está tentando minimizar o que o outro agente gana do bolo. E este é o trade-off básico que enfrenta o principal. Por um lado, ele quer fazer algo eficiente. Por outro lado, ele está preocupado pela distribuição. E, bom, as restrições de cá, bom, seguindo esta definição, simplesmente, isto de cá é o barro embaixo, isto de cá é o barro acima, isto de cá também é o barro embaixo, isto é o barro acima. E aqui é fácil, por exemplo, aqui sumamos teta barra acima que barra acima e restamos teta barra acima que barra acima e vai ficar o barra acima mais teta barra acima que barra acima menos isto de aqui. E isso é o que aparece cá, não? Teta barra acima que barra acima menos isto de aqui. Então, com este câmbio de troca de variáveis, o que fazemos, basicamente, é simplesmente dar outra forma ao problema de otimização. Agora, em vez de escolher, antes escolhíamos Q e T para os dois agentes, tínhamos quatro escolhas. Agora também temos quatro escolhas, mas em vez de Q e T, escolhemos Q e I. Então, com esta forma, já podemos passar a solucionar este problema. E, bom, como eu falei antes, este problema, em princípio, você é tão... Eu simplifiquei tanto o modelo. Bom, é habitual fazer esta simplificação, não foi eu que fiz a simplificação, mas o modelo é tão simples que você talvez pode dizer, ah, eu posso resolver isso com o meu lagrangiano. Mas pense que estamos pegando dois tipos. O que passa se temos 20 tipos? Tem 20 por 19 restrições de compatibilidade de incentivos, mas bem ter restrições de individual rationality. Então, já, pelo menos a mano, isso já fica fora de controle, não? E se você tem um caso contínuo, é pior ainda, você tem infinitas desigualdades. Então, a técnica lagrangiana não é a técnica ótima para resolver este problema de otimização. de fato, é mais proveitoso, tanto porque é mais fácil como que dá mais intuição econômica do problema, tentar ver que restrições são ativas e que restrições não. Se uma restrição não é ativa, você pode esquecer essa restrição e resolver o problema como um problema sem restrições. Se uma restrição é ativa, você pode... Você não tem uma desigualdade, você tem uma igualdade. E se você tem uma igualdade, você pode usar essa igualdade para reemplazar na sua função o objetivo e simplificar o problema. Então, essa é a filosofia. E isso é algo que se faz mesmo em modelos mais avançados e mais complexos, não? O uso dessa técnica, que vem guiado um pouco pela intuição econômica do modelo. Então, tudo o que eu vou fazer vai parecer extremadamente simples, mas acreditem que coisas parecidas acontecem no caso mais complexo. Então, o primeiro é que a restrição de individual rationality do agente eficiente é redundante. Por quê? Porque pela restrição de compatibilidade de incentivos do indivíduo eficiente, que está cá, esta restrição aqui, não? Temos esta desigualdade. Pela restrição de individual rationality do agente ineficiente, este é maior ou igual que zero. Portanto, isto é maior ou igual que isto. E, bom, isto, por definição, é maior ou igual que zero. Então, vemos que se vale esta desigualdade e esta desigualdade, esta sempre vale, não? vamos ter que a terceira restrição sempre se cumpre. Então, a gente pode esquecer a terceira restrição. Logo, a quarta restrição vai ser ativa no ótimo e, portanto, vamos ter que o barra é igual a zero. Por quê? Imagina que a nau é ativa. Se a nau é ativa, isto vale com desigualdade. Você pode diminuir o barra abaixo e o barra acima por um épsilon pequeno. Como estou diminuindo o barra embaixo e o barra acima por um mesmo épsilon, isto segue valendo, isto segue valendo, isto já foi eliminado do problema porque é redundante e se o épsilon é suficientemente pequeno, isto todavía segue valendo. Então, eu ainda estou num contrato factível, mas como eu diminuí épsilon nos dois us, isto está diminuindo em épsilon. Como está conseguindo negativo, isto está aumentando em épsilon. Então, você pode melhorar fazendo uma pequena mudança. Portanto, no ótimo, esta desigualdade, esta restrição tem que ser binding. E um argumento semelhante também diz que a primeira restrição tem que ser binding. A primeira restrição é a compatibilidade de incentivos. Basicamente, o que a primeira restrição diz é que o agente eficiente não pode ter incentivos para escolher o contrato desenhado para o agente ineficiente. Nós vimos no exemplo que eu presentei que alguém perguntou se era pooling que o problema era que o agente eficiente ele sempre pode pretender que é ineficiente. O ineficiente não tem muito interesse em pretender que ele é eficiente porque ele ficaria com um contrato pior. Os incentivos perversos, digamos, são que o eficiente pode esconder que ele é eficiente e pretender que ele é ineficiente. Então, faz sentido pensar que a restrição de compatibilidade de incentivos do agente eficiente tem que ser binding e, por outro lado, a restrição de compatibilidade de incentivos do agente ineficiente é irrelevante. O argumento é basicamente que imagina que já mostramos que o barra é igual a zero, já eliminamos isto, isto também vale com zero. Imagina que isto vale com uma desigualdade estrita, simplesmente diminui um epsilon isto, com tal que isto ainda vale, estou diminuindo o epsilon esta quantidade, então isto também ainda vale, e como diminuí um epsilon isto, isto está aumentando em um epsilon, então tudo isto está aumentando em um epsilon, de novo, não pode ser eficiente. Bom, como eu falei, a intenção econômica diz que a restrição de compatibilidade de incentivos do agente ineficiente realmente não é relevante. Por quê? Porque o problema que afronta o principal é que os tipos eficientes podem pretender ser ineficientes, não é o problema que os tipos ineficientes podem pretender ser tipos eficientes, como que os, pelo fato que eles são ineficientes, eles não têm incentivos para pretender que são eficientes neste modelo. Então, o problema fica muito simplificado, aqui vocês veem que isto de cá é igual a cero, e o ver em baixo vendado por esta expressão. E simplesmente estou reemplazando isso na função objetivo. Por outro lado, só fica uma restrição relevante. Mas eu posso ignorar essa restrição, resolver o problema e logo ver se minha solução satisfaz a restrição. se minha restrição satisfaz a restrição, é a solução ótima. Por quê? Porque eu resolvi um problema de maximização em um conjunto mais grande. Este problema agora sem restrições é bastante simples de resolver, você tem só duas variáveis, que barra em baixo e que barra em cima, e basta você simplesmente aplicar a condição de primeira ordem nesta equação, deriva a respeito que barra em baixo vai obter isto daqui, igual a cero, derivar que barra em cima vai obter isto igual a cero, e daqui a gente é uma conta muito simples, é simplesmente manipular e encontrar esta expressão que determina o contrato eficiente para o indivíduo, o contrato ótimo para o indivíduo eficiente em presença de informação assimétrica. Este equação é a que determina. E se você lembra qual era a nossa solução em presença de informação completa, simétrica, nossa solução era exatamente isto. Em outras palavras, nossa solução era a mesma. O que estamos achando? Estamos achando que o tipo ainda é ótimo para o principal oferecer para o tipo eficiente um contrato eficiente, um contrato no qual todos os benefícios do comércio são realizados. por outro lado, da segunda condição, a gente obtém esta condição. A utilidade marginal do principal da produção do indivíduo ineficiente é igual ao custo marginal para o indivíduo ineficiente, mas este termo aqui é estritamente positivo. então isto é estritamente maior que o custo marginal para o indivíduo ineficiente. E isso, como já falei várias vezes aqui, isso quer dizer que o contrato que é oferecido para o indivíduo ineficiente não é ótimo no sentido de pareto. Se é ótimo que o indivíduo ineficiente produzca mais, o ótimo é que o indivíduo produzca mais. Por quê? Porque se ele produz mais, o custo para ele é menor que o benefício para o principal. Então, tem certos benefícios dessa troca. Mas, o que está acontecendo aqui é que essas melhoras de pareto não podem realizar-se. Porque se você melhora o contrato do indivíduo ineficiente, você vai atrair o indivíduo eficiente. Você vai fazer com que o indivíduo eficiente se senta tentado a não revelar seu tipo e escolher o contrato desenhado para o tipo ineficiente. E essa é a ineficiência que introduzem neste modelo a presença de informação assimétrica. Então, como essa prima é decrescente, aqui a gente pode ver desta desigualdade, esse primeiro decrescente, então, a solução de second best, que acho que não falei muito do nome, mas, quando resolvemos um modelo com o suposto de informação completa e simétrica, a solução é chamada de first best, o melhor possível. Quando resolvemos um modelo com restrições de compatibilidade de incentivo, quando o principal tem uma simetria de informação, a solução é chamada de second best. A ideia é que é o melhor que pode fazer no contexto que ele não conhece o tipo do agente. Então, temos achado que o second best do agente eficiente é estritamente menor que o seu first best, do agente ineficiente. e isso é uma distorção respeito à eficiência no caso de informação completa. Por outro lado, nós tínhamos visto que na solução first best, o agente eficiente produz mais que o agente ineficiente. E como a solução first best é a mesma para first best e second best, então, temos que valer, por transitividade, vai valer esta desigualdade. O agente eficiente produz mais que o agente ineficiente. E se você lembra a proposição que eu falei, isso quer dizer que as restrições de compatibilidade e incentivos valem. Se as restrições de compatibilidade e incentivos valem, esta solução é de fato a solução ótima. Porque eu resolvi isto ignorando uma restrição que ainda não tinha eliminado. Agora, no caso, você pode perguntar se este tipo de procedimento funciona, por exemplo, quando você tem um contínuo de agentes. E a resposta é que sim, em geral, funciona. Mas existe uma diferença, que é que você tem uma função, você realiza seu cálculo, este é um comentário para a gente que quer ser adicional. Se você não conhece sobre as ferramentas que eu vou mencionar, pode ignorar. mas você tem que maximizar um funcional que depende de uma função, você pode aplicar, você tem uma restrição que você pode ignorar. Você ignora e se a solução é monótona, você já tem a solução. Se a solução não é monótona, que é possível no caso contínuo, você tem que fazer algo que é conhecido como o procedimento do ironing, que é um procedimento matemático para encontrar exatamente qual é a solução quando essa restrição que normalmente você ignora realmente é ativa. E, bom, o que acontece quando tem ironing, a razão que eu estou mencionando aqui, é porque ironing implica que tem tipos diferentes que vão escolher o mesmo contrato. Em outras palavras, ironing é o caso de pooling, que alguém perguntou por aqui. aqui eu estou pegando um modelo tão simples que eu estou eliminando essa possibilidade de fato. Bom, isso foi um modelo de seleção adversa no contexto do principal agente. Quais são as conclusões que eu quero que vocês levem para casa? É que, em presença de informação assimétrica, o contrato ótimo tem certas distorções na eficiência, mas as distorções são que para o tipo eficiente, o contrato ainda é eficiente. E isso é um resultado que vai ser válido, por exemplo, com um contínuo de agentes. Você pode ter um contínuo de agentes, mas para o agente mais eficiente, o principal ainda vai oferecer um contrato eficiente. Para o resto dos agentes, para os agentes que são um pouco mais ineficientes, o principal vai fazer uma distorção que diminui o output que ele requer deles. Ele vai piorar um pouco o contrato dos agentes ineficientes. Por quê? Porque ele precisa piorar o contrato dos agentes ineficientes para que os agentes eficientes não pretendam ser ineficientes. Então, isso é a conclusão respeito à situação de alocação de recursos. A presença de informação assimétrica, um modelo tão simples como este de negociação em que uma das partes tem todo o poder de negociação passa de dar uma solução eficiente a dar uma solução ineficiente. E observe que aqui, neste modelo, você tem duas coisas. Você tem, por um lado, um poder monopólico, no sentido do poder de negociação fica tudo de um lado e você tem informação assimétrica. Então, você pode perguntar será que a ineficiência é causada pelo poder monopólico ou pela informação assimétrica? Mas nós, precisamente, resolvimos primeiro o modelo com informação completa e poder monopólico. E vimos que a solução era eficiente, era ótima. Então, neste caso, as ineficiências não são causadas pelo poder monopólico, elas são causadas pela assimetria de informação entre o principal e o agente. Isso é quanto a eficiente. Logo, tem a outra parte que é importante ver, que é a parte da distribuição. Por um lado, o agente ineficiente ainda ele tem, se você lembra, aqui mesmo na solução, encontramos, ele tem uma utilidade do contrato zero, então, ele não melhora realmente, ele fica no mesmo nível de utilidade, pero o agente eficiente, sua utilidade no equilíbrio, vai ser positiva sempre que que barra acima seja positivo. Então, sempre que o agente ineficiente participe no contrato, que seja ótimo para o principal, que o agente ineficiente participe no contrato, ele vai ter que dar uma renta de informação positiva respecto ao agente eficiente. E isso é uma das diferenças em termos redistributivos. respeito a solução com informação completa. Antes, todos os agentes ficavam com utilidade igual a zero. Ninguém obtinha nenhum benefício das trocas, por quê? Porque existia um poder monopólico e o principal monopolizava todos os benefícios das trocas. Aqui, o fato que os agentes têm informação privada beneficia eles e permite eles obter uma parte dos benefícios das trocas, mesmo que o principal tenha todo o poder de negociação. mas esses benefícios vão só para os tipos mais eficientes. O tipo mais ineficiente não consegue nenhum benefício, mesmo que ele tenha informação privada. E isso é o que diz aqui. E, bom, finalmente, resolvimos este função de Q e U, porque é mais ilustrativo em termos econômicos, mas a variável original era T, a transferência, pela definição que dimos pela definição que dimos aqui, e simplesmente para achar T é derivado da solução de U, isso é o que fala essa parte. Bom, isso é tudo, eu tenho uns gráficos que mostram esta solução do celestial adversa, que são basicamente os mesmos gráficos que antes, aqui, tínhamos que A e B eram as soluções ótimas e com informação completa. O que sabemos da solução, como é diferente a solução no caso de informação assimétrica? Sabemos que o indivíduo eficiente vai ser oferecido a mesma quantidade de trabalho, então, o contrato vai ficar nesta linha. E sabemos também que o contrato do indivíduo do indivíduo eficiente vai ser indiferente entre seu contrato e o contrato oferecido para o tipo ineficiente, porque essa restrição é binding. E o que sabemos sobre o contrato oferecido para o tipo ineficiente? Sabemos que ela é um pouco pior que o contrato no caso de informação completa, então, ele tem um Q menor, então, você simplesmente por acaso, vai mover hacia um Q menor em algum ponto, esse vai ser o contrato eficiente para o indivíduo ineficiente, e o contrato eficiente para o indivíduo eficiente, você simplesmente vai recorrer através da paralela até cruzar esta linha vertical, isso que está no graficado aqui embaixo. Asterisco e asterisco são as soluções de First Best, e na mesma gráfica podemos capturar quais são as soluções de Second Best, que são STB, ECB e ASB. E bom, isso foi tudo, isso é uma introdução muito simples, mas eu espero que tenham capturado a intuição do modelo, e o que ele fala, não sei se algum de vocês tem alguma pergunta. Oi, Victor, eu tenho uma dúvida, no desempenho que você desenvolveu, não usa a propriedade de 5 Proxin, né? Implicitamente. É, porque o que acontece, eu estou, se vão para cá, para o começo, é, isso daqui, esta é a utilidade do principal e esta é a utilidade do agente. Qual é o, bom, tem vários jeitos de formular a hipótese de single crossing, não? Um jeito, que talvez você, Nelson, é mais familiarizado, que é a derivada da utilidade do agente, no caso quase linear, é a derivada cruzada respecto a teta e que é constante. E se você deriva esta respecto a teta e que, você encontra menos um. então, realmente, esta função de utilidade que eu estou colocando cá, satisfaz a condição de single crossing. Sim, estou utilizando, mas estou utilizando implicitamente, por quê? Porque eu tenho apresentado um modelo, um modelo simples, uma função de utilidade simples, quase lineal, implica a propriedade de single crossing, não? Não, exatamente, por quê? Porque, eu posso ter uma utilidade que depende de teta e de que. E isto ainda é uma utilidade quase linear, não? Porque é linear na variável de transferência. Mas esta utilidade que eu coloco cá, eu posso colocar de um jeito que ela não satisfaz o single crossing. Ah, mas se muda isso, não vai ter sentido, né? Econômico, não? Se muda o quê? O single crossing? É, mas a utilidade que aí colocou t menos teta barra embaixo, aqui, tem sentido, não? Se coloca mais teta embaixo, não? Bom, sempre, sempre, sempre em todos os modelos é frecuente começar com utilidades mais simples, tipo linear, mas em princípio não tem, não tem, bom, neste caso pode ser justificado como um esforço marginal, não? Mas dependendo da história que você conta, você não tem, não tem porquê requerir que esta parte seja linear. Claro, tá. E no, 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 single crossing, acho que na, na reta só tem um ponto de distinção, né? Exatamente, isso, ou seja, a propriedade de single crossing, ela, ela pode ser vista geometricamente, pode ser vista analíticamente. No caso quase linear, a propriedade de single crossing é formulada como a derivada de u respecto a teta e q constante. Isso é a definição analítica. E a gente pode ver que isso implica geometricamente que quando você tem tetas diferentes, as curvas de diferença só podem interseitar-se em um ponto só. E a utilidade de ter single crossing é precisamente para provar esta proposição aqui, que neste caso é muito simples, não, neste caso é algo imediato, mas nos modelos adultos já não é óbvio. Victor tem uma pergunta no YouTube de Daniel. Ele pergunta se esse modelo também pode ser usado para analisar contratos de empréstimos e seguros. Sim, sim, certamente. De fato, você está falando de duas áreas que utilizam muito a teoria de contratos e estas ideias de incentivos, que incentivos estão implícitos no contrato e que estão tentando atingir. e não só isto, isto eu tenho falado sobre seleção adverso, como falei, existem outras famílias de modelos muito importantes na economia, uma delas é o risco moral, o risco moral é diferente da seleção adversa, porque na seleção adversa você está imaginando que você tem uma simetria de informação que acontece antes de que seja firmado um contrato, antes de que eu compre o seguro, a empresa que vende o seguro não sabe minha probabilidade de um acidente, mas existem outras simetrias de informação que depois que compro o seguro, pode ser que eu agora que tenho o seguro, eu não me preocupo com ser muito cuidadoso quando dirijo o meu automóvel, então minha probabilidade depois de comprar o seguro pode mudar, isso é o que é conhecido como risco moral, e isso também é um fenômeno muito importante, tanto nas duas áreas que você fala, empréstimos que vendria a ser basicamente banking e seguro, de fato o termo risco moral vem da área de seguros, as duas áreas utilizam intensivamente teoria de contratos, seleção adversa e risco moral, e até modelos nos quais você pode misturar esses dois fenômenos, Víctor, deixa eu te perguntar, você poderia falar só um pouquinho bem básico, em que consiste seu trabalho de doutorado, só bem básico, e outra pergunta é que coisas atualmente estão sendo pesquisadas na área. Olha, bom, vou começar com a segunda pergunta, porque a segunda pergunta é uma pergunta, ou seja, isto daqui é uma introdução a uma literatura muito, muito grande, tem muitas aplicações por um lado, como falei, regulação, seguros, taxação ótima, leilões, tem muitas aplicações, e cada uma dessas aplicações tem sua própria literatura, em que a gente planteia mais perguntas, estuda mais questões econômicas específicas, e tem também outro lado, que você não quer necessariamente melhorar a aplicação, bom, deixa eu mencionar primeiro, que tem este contrato é dado entre duas partes, e é um contrato que só acontece uma vez só, não, tem teoria de contratos, teoria de informação simétrica, com contratos dinâmicos, que você pode ter que o principal de agente interage de forma repetida, tem contratos incompletos, tem vários jeitos de fazer este modelo mais sofisticado, dependendo de que aplicação você tem na cabeça, não, meu trabalho de doutorado, bom, eu acho que tenho que mencionar primeiro que coisa é o que fazemos aqui no IMPA, porque eu tenho falado basicamente da intuição básica, não, mas o IMPA é um departamento de matemática, então o trabalho é economia matemática, e e o trabalho que foi feito no IMPA e digamos o time no qual eu estou ele se centra em estudar os refinamentos desta teoria levantando algumas hipóteses, por exemplo, o trabalho, o primeiro trabalho que foi realizado aqui no IMPA em seleção adversa foi precisamente sobre o que perguntou Nelson, que é como resolver o problema quando você não tem single crossing, esse é um problema que é matematicamente complexo, você tem um conjunto, é um problema de otimização que você tem um conjunto factivo que é muito complexo, e você tenta guiar-se pela intuição econômica para ver qual é o jeito que vai, a forma que vai ter a solução, não? Esse foi o primeiro trabalho que foi feito aqui no IMPA. E nessa linha tem continuado alguns outros trabalhos, na você tem um contínuo do agentes, você quer encontrar solução em alguns modelos em que não é razoável supor que vale space mirrorless ou single crossing. E outra linha que é muito relacionada à primeira é que o parâmetro de informação assimétrica aqui é um parâmetro unidimensional, é um parâmetro, é uma variável real, não? Mas na realidade as pessoas que a informação assimétrica é multidimensional, uma pessoa não só tem informação privada de uma variável, senão de várias, não? Então tem, existe uma literatura desde os anos 80, 90, não? Que tenta generalizar este tipo de modelos para casos em que você considera que a informação privada é multidimensional e as complicações matemáticas são muito maiores, são muito maiores. Tem quando foi 2019, acho, das Calacis publicou um paper econométrica de, precisamente, era um modelo de seleção adversa em que ele chegava a solução utilizando o transporte ótimo. Então, você pode meter ferramentas matemáticas bem complexas. mas a ideia é tentar ver como mudam as conclusões qualitativas que você tem deste modelo quando você incorpora esse aspecto adicional da realidade, que a informação privada pode ser multidimensional. E o que eu tenho feito no meu trabalho de tese é relacionado a essa área, a geralização para várias dimensões do caso unidimensional de seleção adversa. Eu acho super interessante também bacana dizer que é uma área que também tem premio de contratos tem um premio Nobel G20 não é? Aquele Arty Holström sim. O ano passado Wilson ganou o ano ele trabalhou neste modelo na ele ganhou por leilões mas ele também trabalhou em o que é conhecido como non-linear pricing non-linear pricing e basicamente este modelo mas quando você considera um monopólio e você está interessado em ver qual é o preço que o monopólio vai cobrar para os agentes quando ele não conhece as preferências dos agentes por quê? Porque no modelo clássico provavelmente no modelo que aparece no masculino você resolve primeiro o monopólio mas o monopólio conhece a curva da demanda o qual não pode ser justificado talvez mas não é uma hipótese muito razoável que o monopólio conhece as preferências das pessoas então em non-linear pricing você considera que o monopólio quer desenhar um contrato que vai ser um contrato de venta não vai ser um contrato de compra como fizemos exemplo aqui e ele quer ver o jeito ótimo de desenhar esse contrato e supondo que ele não conhece a valoração marginal dos agentes e a conclusão que um não chega é exatamente a mesma conclusão que eu tenho falado aqui que para o indivíduo que tem uma valoração marginal maior do bem o contrato que o monopólio oferece é um contrato ótimo mas para os outros indivíduos que tem uma valoração menor o monopólio piora um pouco o contrato e na hora de fazer os preços isso se traduz em que o custo de comprar uma quantidade não cresce linearmente com a quantidade que você compra por exemplo no equilíbrio geral o preço é o mesmo não importa se você compra uma unidade ou cem unidades mas na realidade isso não acontece é frequente em muitos bens que mientras maior é a quantidade do ban que você compra o preço por unidade diminui e isso é uma conclusão que você pode justificar com um modelo de seleção adversa para monopólio se você escrever um modelo de seleção adversa para monopólio você vai chegar para essa conclusão e bom essa é a área na qual Wilson trabalhou bastante ele tem aportes importantes lá tá bom Victor muito obrigado não sei se alguém mais tem alguma pergunta algum comentário para fazer eu acho também esta palestra super como dizer sintonia ou harmonia com aquilo que a gente está fazendo nas últimas aulas que a gente trabalhou um pouco aquele modelo de bem-estar a gente falou de optimalidade de pareto então acho que sua palestra chega no momento justo não sei se alguém tem mais uma pergunta se não a gente pode terminar tá bom tá bom pessoal então a gente se fala na segunda Victor muito obrigado pela sua presença sua palestra foi muito ótima e realmente ajuda muito para o desenvolvimento da aula e pessoal a gente fala na na segunda novamente é vocês tem prazo de enviar a lista quatro até o dia domingo e aí eu vou deixar mais uma lista um pouco mais curta da última parte que tem a ver com aquela questão de optimalidade de pareto e outra coisinha que a gente vai fazer na semana próxima então pessoal bom fim de semana para todos vocês e a gente fala novamente na segunda da